Será que tem gente aqui? Podia não ter ninguém aqui nessa área aqui agora, né? Pra eu pegar umas armas aqui Ih, o airdrop já cai rápido, velho Já sumiu Aí, caixinha verde tá aqui Eita Achei meu airdrop, não preciso de mais nenhum outro Preciso do outro cara, não Mas que porcaria Que só atrapalha, mano Consertar ele também Deixar assim Boa Aí a gente põe uma porta Uma travita E vou aumentando aqui Cê tá de... E agora, como é que eu pôr? Ih, ficou boa a base, hein? O top Ih, não dá pra pôr nada aqui, mano Por causa dessa porcaria de parede Peraí, então eu vou fazer o seguinte, então Vamos fazer assim, assim Aqui vai ser a porta Uma porta dupla E aí, quando abre Ela vai atrapalhar ali, ó Né? Ah, não vou fazer mais base não Tá bom assim Deixa eu só fazer, então, a vitrine Eu tenho que prender a vitrine Acho que não, né? Cadê? Aqui, ó Fazer duas Beleza Essa é a base mais segura do Rust, mano Pode confiar, mano Faz um igual que você vai se dar bem Beleza Só tô ferrado aqui Dá pra pôr, mano Dá pra pôr? Igual o Strangeredip Pra gente ficar fazendo assim Bugha e vai Oh, beleza Caramba, mano Que vergonha Dessa base aqui Mas beleza Bom, temos aqui 53 scraps ainda Ahn Mais nada, né? Agora o negócio é ir pra treta, mano Negócio é ir pra treta Mas eu nem sei No G2 minha base Olha o Air Drop aí, mano Vamos pegar Vamos pegar esse maluco do Air Drop Tá pertinho Daqui Que galera tá rica Atacando Air Drop a rodo, mano Olha lá Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Pra gente Uma arma Achei uma Uma tranquilha aqui Aqui não vai dar pra pôr Aqui também não quero Isso aqui não quero Latinha Essa latinha é assim, ó GG A gente tá com a latinha na cabeça Os maluco Tem um cavalo por aqui Eu tinha um mil lá atrás, né? Podia ter pego o cavalo Sou burro Mano Olha o tamanho da base do maluco ali, velho Ah, tem sistema elétrico e tudo Caraca, mano Será que tem gente aqui? Podia não ter ninguém aqui Nessa área aqui agora, né? Pra eu pegar umas armas aqui Ih, o Air Drop já cai rápido, velho Já sumiu Aí, caixinha verde tá aqui Eita Achei meu Air Drop Não preciso de mais nenhum outro Não preciso do outro cara, não Eu tenho o meu próprio Achei Aí, achei uma Sub aqui, ó Boa Vou pegar um barquinho e vou lá pro meio do mar Uh, vai caixa verde aqui, peraí Meio Calma Cadê? Cadê? Cadê a CM que eu vi aqui? Ah, para de abrir o menu, caramba Aí O Air Drop aqui é cheio de PVP, né? Não é de Meu Deus do céu, peraí Boa E Me formou aqui em cima, ó Solinha Aquelas balas da pistola, mano O que é isso aqui? Ah, não tem Eita Vou pegar a Salão de Mine aqui Então quer dizer que tem gente na área, mano Vamos para casa? Vou jogar o Air Drop lá no meio do mar Para ver que loot que vai vir Espero que o loot daqui é tão bom Que dá vontade de passar em todas as caixas que você vê, né? Aí, ó Ah, é Como é que eu vou jogar no meio do mar se eu não tenho um kit mergulho? Eu preciso achar um kit mergulho primeiro, mano Caraca, velho Olha o meu cavalo aí Olha a minha base Camuflada Pensa que é só uma base raidada? Não Você está muito enganado Tem tudo aqui Tch Ó, tem quase, hein? Tem quase Scrap para a gente poder rodar mais uma vez Beleza E agora o que eu faço, mano? Não tem espaço para mais nada Jogar essas tranqueiras fora aqui Eu tenho mais bala de rifle e semi? Tenho Boa PG Essa aqui Tá difícil, mas já há espaço para pôr tudo, mano Já acabou o espaço Bateria Bom Vamos pegar o cartão Vamos fazer essa raid só para ver se a gente consegue esse kit, mano Só preciso de um kit mergulho agora Se a gente conseguir pegar um cartão verde Não, não quero examinar o cavalo, não Quero Quero subir nele Como é que... Uh, uh, uh Opa Olha o lazão gritando aí Nossa senhora Olha a posição que o cara morreu Ui Calma Flechas Cavalinho, vai para lá Vou tentar pegar aqui a... Cartão verde Caraca, não dropa mais? Onde dropa, mano? Eu senti uma flecha voando, passando em cima da minha cabeça, mano Olha o cara ali Vai, safado E se eu tiver um cartão verde? Eita, nóis Tá brabo Como é que ele atirou em mim? Agora a gente vai atirar nele Vambora Cadê o bicho? Eu vou morrer por causa de flecha, mano E entregar uma... Seminovinha para ele Ah, ele está aqui Cadê? Ah lá Ah lá dentro Bom, uma hora vai ter que sair daí É só esperar Ele tinha um cartãozinho verde É G Ah lá Tomou três Nossa, eu tomo muito bate, mano Ela não trouxe latinha O cara é bom Deve sair de perto Caceta, o cara é bom, mano Ai, eu vou morrer Ui Eu estou dizendo O cara é diabo Que ele vai me matar Ai Vou correr para longe Ui Está aqui O que eu tenho aqui Aprende Cadê? Vai, agora vai Será que eu dei um bem? Não, está lá Está lá Caramba Que ela não morre, mano Aê Ainda estou bem Estou bem Estou bem Estou querendo um cartão verde Isso eu quero Isso eu quero E só crossbow Crossbow é boa É boa, hein, mano Tô cheio de Todo furado Olha o rapaz Onde que eu consegui O cartão verde, mano? É só um cartãozinho verde Acabou minhas balas Cadê meu cavalo Que eu não sei Onde eu tenho de fia Eu oro o cavalo Preciso de mais balas, mano Cadê meu cavalinho Eita, nós Que isso Ai, estava dispensando O loot dele Para se eu matar ele E não achar o loot Cara, besta Que isso aqui Nem tinha tanta Tanta coisa Que é só tranqueira Achei outro cavalo Vamos pegar esse cavalo mesmo Que eu nem sei se é o meu Ai, eu preciso de bala, mano Uh É Prende Prende esse GG Matizinho pra nós É, agora que eu percebi Eu tô jogando Quatro horas Nesse servidor aqui E não fica de noite, mano Gostei Tô sentindo que o Rasmach O Rasmach não O kit mergulho vai vir Tô sentindo Tô sentindo Ó, tem um barquinho aqui do lado, mano Só falta o kit mergulho Tem um barco militar ali Deixa eu ver o que eu tenho aqui Pra gente fazer mais coisas, mano Eu acho que eu já tenho Uma pedra de weapon Não tem? Tem não Ixi Deixa eu ver Ai, deu, ó Vamos ver Vamos ver se vai vir a lança-chama Se vem a lança-chama GG, mano Ah, veio piqueira, mano Caceta Tô com zika Ó, beleza, mano Temos uma pedra e duas latinhas Será que dá pra gente raidar lá? E dá, hein Vamos jogar essa crossbow fora Vou juntar aqui uns componentes Enfrentando ali, assim, não tá bom É, GG Boa, vamos raidar, galera É agora Eita Pega, barco bugado Boa, GG Uh Ai, peraí Vou pôr a barricada aqui Que eu esqueci Pra ninguém quebrar essa parede E sair Entrando, assim Sem mais nem menos lá GG Agora vamos Uh Tadadam Chegamos Eu vou deixar o barco já pronto Pra gente ir embora Aí Fica assim Vamos tacar com aqui O caceta Já falhou, já Ui, vim pra mão ainda Vai 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 que é agora Boa Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Calma Corta o madeira dentro Que dá, hein Ui Vai Oi Meu FPS tá indo pro saco De novo Meu FPS tá indo de novo pro saco Caceta Não é pra vir pra mão É pra explodir Aí Voltou Ai Caiu Fora Vaza Vamos fazer mais Vamos procurar outra coisa pra explodir Não desliga não, barco Vaza Caiu fora a arma, mano A bala Bala não A latinha Calma que a gente ainda vai conseguir mais coisas Pra poder explodir esse negócio Precisa só de um kit Mergulho Acho que alguém veio da counter Deixa eu olhar de lado aqui Aparentemente Não tem ninguém Aparentemente Não estou vendo ninguém Ô, caceta Ô, barquinho Faz isso não Fica aí de prontidão Agora vai Será que vai dar conta das balas, mano? 70 balas Ainda bem que eu peguei essa dosa aqui Dá pra pôr silenciador Fica tranquilo Ah, vai dar Tranquilo Nossa, sobrou bala pra caramba ainda Aí, boa Vou olhar pros lados aqui, né? Feliz Calma Calma Nessa hora Não sei Esse vídeo aqui Ele é Não dá pra autorizar Tem que quebrar o armário Ainda bem que eu trouxe bastante bala Bom É bastante loot aqui Tá bom Se não entrar Não sabe o que tem dentro, né? Vambora Clamei o Raidamo Caceta Eu acho tudo mesmo Que eu quero Que é o kit mergulho Vou dar uma farm aqui no mar Pra ver se eu encontro Essa jonça Vamos ver Um pedaço de carro Já Tô enjoado de achar porta Já, mano Toda hora acho porta Batata Tem uma batata aqui Uh Uh Oh D'or Tão dor Tá aí Pera aí Calma aí Pera aí Que eu preciso de bala Eu nem sei onde eu morri, mano Uh Pera aí Caraca, irmão Tava muito longe já Até voltar lá O cara já foi pro Japão Já, mano Morri lá embaixo, mano O cara tava Forma dura ali Aí o cara tá lá ainda Cadê? Cavalinho descansa Cadê ele? Tá dança Quem louco Tomou? Tomou A bobala Come on I'm out of bullets It's not fair Oh, it's you again Hello GG Your luck I don't have bullets enough Oh, fuck It's my last weapon Careful 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 Can I have one On salange? I can kill this guy I kill this guy Can I have one On salange? Am I same? I can try to kill this guy Oh, thank you, thank you, thank you Caramba, cara, me devolveu Quem tá me vendo? Como assim, mano? Caraca, caraca Corre, corre, corre Corre muito Acabou minha maçã E agora? Tô sem seringuinha, mano Cadê o outro lá? Ó, tô com a minha Aqui, ó X8, hein Cadê? Cadê o maluco? Ixi Será que ele matou? Cara do cavalo? Ah, tem um cara pelado ali Hum Oh, it's me, it's me It's me Oh, ainda bem que eu não mesmo, cara Pega P Tranqueira Tranqueira Uma semizinha Agora é a setop Cara da semi, mano Oh, meu Deus Eu preciso desligar esse negócio Eu acho que o cara da semi Ele tinha matado Esse maluco matou o cara da semi Pegou o loot dele Aí o cara assim Me voltou que nem louco Pra pegar ele No sorte dele Que eu sou vesgo Será que tem uma coisa aqui? Eu só quero só um Hit mergulho Eita, pego Esse cara tá cheio de supply drop Minha mona Caraca Arraque Arraque El E E O O O O O O Tchau.